Oi, fala minha galera, aqui quem fala é Batista Lima, passando aqui pra falar da live do meu amigo Romero, vai tá juntinho aí, Forrozão Breguivinho, vai tá fazendo uma live especial, meu amigo Romero, aquele abraço, tamo junto, e vai ser dia 26, hein, 26 de julho, às 16 horas, convidar todo mundo pra tá juntinho nessa festa linda, invadindo a sua casa, forte abraço, não esquece, 26 de julho, tem live do Forrozão Breguivinho, tamo junto. Oi gente, tudo bom com vocês, aqui quem vos fala é Lambaçaia, o Cafajeste da Lampada, meus amores, passando aqui pra convidar todos vocês a assistirem essa live maravilhosa da banda Breguivinho, que vai acontecer no dia 26 de julho, a partir das 16 horas, não perca porque eu vou estar aqui ouvindo, assistindo essa live maravilhosa, grande beijo do Cafajeste pra você, é nóis, olê, olê, Lambaçaia e Breguivinho, bebê, é nóis. Rapaziada bonita, Cássio Ferinha, pra deixar um recado pra vocês, dizer que dia 26 de julho agora, a partir das 16 horas, tem a live da banda Breguivinho, Fernandinho, Romero Silva, toda rapaziada da Breguivinho, vai cantar muito pra vocês aí na live dia 26 de julho, hein, valeu! Bora minha galera linda, lendo aqui, passando pra dar um forte abraço em cada um de vocês, e convidar pra nesse dia 26 de julho, tá assistindo a live dos meus parceiros Romero Silva, Alô, Fernandinho, alô, Breguivinho, chora viola, eu tô aqui ligadinho, hein, tamo junto! Fala minha galerinha, aqui quem fala é Carlinhos Caissara, passando aqui pra convidar todos vocês, dizer que vem live por aí, viu? Galera da Breguivinho, o Forrozão Breguivinho vai fazer uma live top, daquele jeito, dia 26 de julho, viu galera? É no domingo, todo mundo aí curtindo aí a live dos nossos amigos aí, bora meu parceiro Romero, bora meu amigo Fernandinho, toda galera arrebenta aí nessa super live, tá certo? Vou tá assistindo aqui de casa, um abraço pra todos vocês e sucesso na live, valeu! Fala galera, aqui quem fala é Edom Lopes, cantor da banda Moleca Sem Vergonha, tô aqui pra convidar todos vocês para dia 26 de julho, às 16 horas, uma super live com Breguivinho, meu amigo Romero, meu amigo Fernandinho, estão todos convidados, dia 26 de julho, através do canal do YouTube, Estúdio 7. Oi gente, eu sou o índio, cantor oficial da banda Menino da Roça, passando aqui pra convidar todos vocês para a live do Forrozão Breguivinho, nesse domingo 26 de julho, às 4 horas da tarde. Eita formiga desgraçada! Oh, live do Breguivinho, domingo 26 de julho, Romero Silva, olha o índio, olha o índio! E esse solinho aí, meu povo, vocês conhecem? É Breguivinho, na pisadinha! Dia 26 de julho é agora, menino, tá chegando, vai rolar a melhor live da pisadinha do meu ex-patrãozinho do coração, Homero Silva, hein? Tô convidando todos vocês pra ficar ligado, vai ser pelo canal Estúdio 7. Tom, pisadinha, Homero! Beijo da dona Bela, hein? Tô convidando todos vocês pra ficar ligado, vai rolar a melhor live da pisadinha do meu ex-patrãozinho do coraçãozinho 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 Obrigado.